E pergunta, o tratado de simbólica para você ainda é uma boa introdução ao Mário? Sim, sim. Até comentei, acho que comentei aqui e já comentei em outras ocasiões que esse é um livro excelente para quem tem alma de poeta como o Rodrigo Cardoso Pereira. Então ele é uma excelente introdução ao Mário porque ali tem a exposição do valor simbólico que tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Esse valor simbólico é explicado sob o ponto de vista ontológico no livro Pitágoras e o Tema do Número. E é novamente explicado do ponto de vista ontológico e matérico no livro A Sabedoria das Leis Eternas. Então, sim, o tratado de simbólica é também uma excelente introdução à obra do Mário Ferro de Santos. Naquela situação que eu expus, várias podem ser as portas de entrada. Eu não vou dizer, algumas pessoas me perguntam, é o livro Invasão Vestical dos Bárbaros. Esse não é um livro em que você, ao lê-lo, consegue intuir toda a força da obra do Mário. Você não intui, mas se você gosta do livro, e eu tive várias situações em que alunos meus leram esse livro e gostaram, então talvez essa seja a porta de entrada. É como eu entrei com um negócio assim, tipo a porta dos fundos, a porta do lado, entrei pela chaminé, ou sei lá, por onde eu entrei, mas entrei e deu certo, não necessariamente você só pode entrar por aquele portal mágico, tem que dizer? Então, você pode entrar aí. O negócio da afirmação e da negação seria uma boa porta de entrada? Também. Porque tem aqueles diálogos no livro, talvez, porque depende muito do tipo de leitor. Num formato bem platúnico, na verdade. Porque, vou fazer aqui uma metáfora, o escudo tem que ser proporcional à espada. Então, você não vai pegar um escudo gigantesco para se defender de um canivete. Então, tem que haver uma reciprocidade entre a alma do leitor e a do escritor. Ou seja, tem de ter algo que você espera, um terreno propício e a semente própria para aquele terreno. Então, como são muitos os leitores, como são muitas as almas humanas e muitas as angústias humanas, cada uma de vocês procuram um autor por uma razão muito diferente. Então, eu não iria aqui fechar com uma única porta. Vou te dar um exemplo. Uma vez, uma aluna me procurou para ter aula de lógica. E aí, eu perguntei para ela, por que você quer ter aula de lógica? Na verdade, ela tinha anseios muito mais profundos do que simples aula de lógica. Ela não queria aula de lógica. Ela não queria aprender, sei lá, quais as oito regras do silogismo. Três termos somente, maior, médio, menor. Ela não queria isso. O que ela queria era saber o que é a verdade. É claro que a lógica não responde a essa pergunta. Então, às vezes, você quer saber de algo e aquele autor te responde aquela pergunta pelo livro X, pelo livro Y, não sei. Sei lá, alguém pode... Ninguém me perguntou, mas eu vou me perguntar. Eu dou uma resposta a mim mesma aqui de improviso. Por exemplo, você pode me perguntar, posso começar por Convite à Filosofia, que é um livro para alunos do ensino médio? Pode, começa. Se você quer um livro mais simples, comece por aí. Convite à Filosofia. Se você se sentir convidado, se ele for, de fato, tiver esse poder protéptico de convite, comece por aí. Talvez dê certo. Claro que esse livro não é um livro de filosofia do Mário Ferreira Santos. É um livro, um manualzinho para o ensino médio. O Convite à Filosofia do Mário. Mas você, talvez dê certo. Talvez seja o que você precisa. Então, depende muito do anseio de cada um. Mas eu iria me perguntar assim, posso começar por Curso de Integração Pessoal? Não é o livro de filosofia do Mário. Certamente não é. Mas talvez seja o que você esteja precisando. De um livro de autoajuda escrito por um filósofo. Aí tem gente que tem preconceito com autoajuda. Como diz um amigo meu, todo livro que te ajuda é um livro de autoajuda. E esse é um livro que pode te ajudar pode ajudá-lo a encontrar-se a si mesmo. Ao seu autoconhecimento. E talvez, estou supondo aqui, essa possa ser a sua porta de entrada. É que a minha porta de entrada foi inusitada e serviu para mim. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho